A senhora não vai acreditar, a Charlene conseguiu um emprego. Ah, que bom, Charlene, eu fico feliz por você. Então, sogra, só que a gente vai precisar da sua ajuda. Da minha ajuda? Mas pra quê? Mãe, como a senhora sabe, o meu trabalho é dentro do horário administrativo. E o que a Charlene arrumou também faz parte do horário administrativo. E a gente não tem quem cuidar do Javi, porque o Javi vai pra escola de manhã e a gente precisa que alguém pegue ele na parte da tarde. E a Alice, ela estuda à tarde e a gente precisa de alguém pra ficar com ela de manhã. Aí a gente achou que seria uma boa a senhora cuidar dos dois. O que a senhora acha? Então, deixa eu ver se eu entendi direitinho. É um de manhã e outro à tarde. Então, é o dia inteiro. E eu tenho que dar almoço, dar banho, cuidar o dia inteiro. É isso mesmo? É isso mesmo, sogra. A senhora sabe, né? As crianças não dão trabalho de jeito nenhum. Dá sim. E outra, eu tô pensando aqui, é um no período da manhã e outro no período da tarde. Eu vou cobrar mil e duzentos reais de vocês. A senhora tá doida? Foi isso mesmo que eu ouvi? Mil e duzentos reais pra cuidar dos seus netos? Não, sogra. Desse jeito não compensa nem eu ir trabalhar. Vocês têm que me agradecer. Que se fosse outra pessoa pedindo pra mim fazer isso, eu não ia fazer. E se vocês for pôr em uma escolinha, vai ficar muito mais caro. Mãe, que palhaçada é essa? Você não tem amor e carinho pelos seus netos, não? Tá cobrando pra cuidar deles e ainda mil e duzentos reais? Você acha que a gente tem condições de tá pagando mil e duzentos reais pra alguém cuidar deles, mãe? Eu não imaginaria não que a senhora ia tá cobrando pra cuidar deles. E quer dizer, eu acho que você tá confundindo as coisas. A minha obrigação era cuidar de você, do seu irmão. E isso eu já fiz. Eu posso até brincar, mimar, brincar com eles. Mas cuidar, isso aí é papel de vocês. Quem pariu o Matheus, quem vale? É, sogra, mas não era isso que a senhora falava quando eu engravidei, né? A senhora ficava me perguntando quando eu ia poder ficar com eles, que sempre queria ficar com eles pra me ajudar. E agora que eu tô precisando, a senhora tá falando isso? Sim, Charlene, eu não mudei nada do que eu falei pra você. Eu quero brincar com eles, eu quero pagiar eles. Mas quando eu quiser, entendeu? Não com essa responsabilidade de ficar o dia inteiro com eles. Eu não tenho mais trinta anos. Não tenho saúde e nem paciência pra ficar o dia inteiro com duas crianças. Isso aí é problema de vocês. Vocês que têm que educar, vocês que têm que cuidar. Arruma outra pessoa pra cuidar deles, porque eu não tenho condições. Nossa, mãe, eu nunca imaginei que eu ouvi isso da senhora. Sinceramente, estou decepcionado, tá? Dizem que família não ajuda. E pelo jeito a senhora não quer ajudar. Tá querendo cobrar um preço absurdo, porque a senhora sabe que é um preço absurdo, por estar criando seus netos, tá cuidando deles, né? Fazendo um favor pra gente, mãe. Me desculpa, filho, mas eu não posso mudar minha opinião. Mas eu tenho uma solução pra vocês, viu, Charlene? Peça pra sua mãe olhar eles pra vocês. É, sogra, eu já falei com a minha mãe. E ela disse que nem pagando ela ficava com as crianças. E eu tava contando com a senhora. Pois é, né, Charlene? Sua mãe disse que nem pagando ela fica com as crianças. E eu vou ficar cobrando esse preço aí. Você está achando ruim. Mas eu, pra vocês não dizer que eu sou ruim, eu vou deixar por 500 reais cada um. Mas não garanto até quando eu vou arcar com esse compromisso. Nossa, mãe. Mil reais? Em vez de você falar que seria de graça, agora você abaixou 100 reais de cada criança. Isso é porque eu sou seu filho, né? Da mãe da Charlene eu não espero nada não, porque aquela ali é uma cobra. Agora da senhora? Lobo em pele de cordeiro? Nossa, amor. Não fala assim não. Minha mãe ajuda a cuidar das crianças. Como é que é, Miquéis? Lobo em pele de cordeiro. Você me respeita que eu sou sua mãe. Tá? E eu não tenho obrigação com seus filhos, não. A obrigação dos filhos de vocês é vocês que tem que cuidar, né? Eu não, tá? E se vocês começarem a achar ruim, eu não vou cuidar de jeito nenhum. Vocês escolhem. Tá vendo, Miquéis? Você fala que a minha mãe é uma cobra, sua mãe não quer cuidar dos próprios netos. Não, amor. Minha mãe deve estar brincando, né? Deve ter alguma câmera escondida aqui, né, mãe? Eu nunca pedi um favor pra senhora, mãe. Eu sei que a senhora ama seus netos e você vai cuidar deles sim. Você tá brincando, não é verdade? Vou, Miquéis. Eu vou cuidar deles sim. Não tô negando cuidar deles. Mas eu vou querer os mil reais. Isso aí eu não vou deixar de graça. É, Miquéis. Tá vendo? Você fica falando que a sua mãe é uma grande avó. Mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou lá na nossa vizinha ver se ela cuida dos nossos filhos de graça. Pô, mãe. Tá vendo aí, ó? Pô, deixa eu achar em mim. Pô, olha a cara dela como que ela ficou. Eu estou decepcionado com a senhora, tá, mãe? Decepcionado. Eu tenho certeza que se fossem seus netos do seu outro filho, você cuidaria deles sim. E de graça, tá? Eu não vou pagar pra senhora, não. A senhora tá folgada demais. Folgada é você que quer que eu cuide de filho de graça. Ah, que aí vai. Sabia que precisava trabalhar. Pra que que foi parir? Eu não sou obrigada a parar a minha vida pra ficar cuidando de neto. A minha parte eu já fiz. Foi criar eles. E tenho certeza que você que é avó que tá aí do outro lado, pensa igualzinho a mim. Curte, comenta e compartilha pra mais pessoas deixar opinião. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.